você não vai pegar sua mala, pega ela com a mala, ajuda vovô vai lá buscar, entra com ela, entra com ela a avó molhou a plantinha como é que foi na escola? você não foi pra mim? americanas é é é é é é é agora pensa só em alterar a saúde, limpa a saúde e trabalho vou fazer tudo no fim olha a vermelha que ela vem olha a família não é um carro é um filho é um filho você ganhou um carro? ganhei quem te deu esse carro? o tio nossa, você falou obrigado pra ele obrigado e como que foi seu dia de aula hoje? é ahn? não não por que? porque eu já tenho um carro então tá bom Como foi o seu dia de aula? Legal. Foi legal? Foi. É? Eu tenho água. Eu tenho garrafinha. Eu tenho garrafinha. Eu tenho garrafinha. Você quer? Quero. Você gostou? Gostei. O que você fez hoje? Ela ia ensinar eu cantar uma música. Ah, é? É. Ela ensinou ou vai ensinar ainda? Ensinar. Vai ensinar? Nossa, mas olha aqui, ó, tia. Você não pediu só água, ó? Não tem ideia, hein? Não tem ideia. Eu vou te explicar. Você ficou tão bonitinho. Catou sua mochila. Foi pra escola tão lindo. Né, amor? Foi. Você comeu o lanchinho lá na escola? É isso? Eu não sei mexer nisso. Eu não sei não. Deixa eu ver. Foi. Vê assim, se sai. Ah. Isso. Você comeu o lanchinho lá na escola? O que você comeu? Eu comi um... Hum. Sem lugar. Não sabe o que você comeu, não? Não. Olha aqui, ó. Olha, senhor. Foi banca, foi banca. Foi banca, tia. É. E o que mais que você fez? Você foi no parque hoje lá? Foi. Foi? Foi. Que legal, né? Tia, vamos lutar por... Ei, vamos lutar por esses dois. Parabéns, viu, filho? Vamos lutar por esses dois, tia. Cadê o motor dele, tia? Esse é o motor dele? E esse é o motor dele? É, o motor dele. Também? Esse é forte. Muito forte. E esse é o faco? Não, esse é forte. Eu tenho dois motoristas, esse aí. Cadê? Ah, e o branquinho? É dois? Por que é dois? É, ó. Ele já tem quatro mãos. Vai, tia. Vai, tia, vamos lutar. Vamos lutar, tia. Tia, tia. Tia, tia. Tia, tia. Tia, tia.